Meu menor, com o brazão, na festa da buquesia Meu Yuri, de cordão, miso, não, boné, sim de fita Vai, tias amiguinhas, vai, tias amiguinhas Se o apitê é na quebrada, eu vou comer sua putê Vai, tias amiguinhas, vai, tias amiguinhas O apitê é no PPJ, eu vou comer sua putê Vou, vou, vou comer, vou, vou comer Não quero nem a nem pê, porque eu vou tacar no cê Vou, vou, vou comer, vou, vou, vou comer Não quero nem a nem pê Hoje eu vou dozer, vem beber com os cria Que você vai ser feliz Nós te tacamos a pote diferente desses boys Eu vou de Nike, drive-it, daquelas que brilham no escuro Te chamo pra ver Netflix, te brinde, o sexo bruto é vácuo de novo E burro na checa com tudo é vácuo de novo Eu taco na checa com tudo é vácuo de novo E burro na checa com tudo é vácuo de novo Eu taco na checa com tudo Eu te taco com tudo